Galera de Ubatuba, tem show do Em Pé na Rede, sexta-feira agora, dia 13. Garante o ingresso, estamos chegando aí na cidade de vocês pela primeira vez. E semana que vem, sabadão, estaremos aí em Campinas. Garante o ingresso em empenarrede.com.br. Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camejo. Eu sou o Ramiro Braga. Eu sou o Jumar Câmper, nós somos o Em Pé na Rede. Começa agora o Fazendo Amizade. Faz barulho! Clube Barbixas! Começando mais um Fazendo Amizade. Estamos em cartaz todo domingo aqui em São Paulo. Garanta seu ingresso em empenarrede.com.br e Viajando o Brasil também. E hoje tá lotado, hein? Hoje lotado, faz barulho de lotado! Faz barulho de lotado, hein? Isso! Coisa boa! Barulho de lotado. Vamos fazer amizade com esse rapaz aqui? Vamos fazer amizade com esse rapaz aqui? O... 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 O produtor João está levando aplausos para o João, gente! O João! O grande João! O grande João! Tudo bom, meu querido? Qual é o seu nome? Marcos. Marcos! Marcos, faz o que é da vida? Sou analista de risco e fraude. Peraí rapidinho, abaixa um pouco o microfone daquele que tá engolindo o microfone. É o costume, é o costume. Que costume é esse, bicho? Muito tempo cantando na igreja. Muito tempo cantando na igreja? Por que ele engolindo o microfone nessa igreja? A micro... A micro... A micro... A microfeira com os microfones todos bafados. Caraca, mano. Tá engolindo o microfone. É o costume, é o costume. É... E aí, como é que é? Eu sou analista de risco e fraude. Já me conquistou. Já sou interessado. Caraca, a pessoa faz a compra e tu é o cara que vê a compra e fala. Sacanagem, não pode não. Não pode não. Eu ligo lá e falo, foi você que comprou. Caraca. Entendeu? Que liga. Aí normalmente não é... Dá um pulo lá na casa da Deolane, só pra ver o negócio. Rapidinho. Meu Deus. Não vai ter ninguém pra abrir a porta, eu acho. É. Qual foi a fraude aí que tu lembra? Que tu falou, mano, não é possível que essa pessoa comprou isso. Não foi uma fraude que aconteceu, mas foi ter que explicar pra pessoa que não tinha sido culpa da empresa que eu trabalhava. Entendeu? Cala a boca do senhor aqui, rapidinho. Não, não é senhor não. Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Ele tá falando bem disso. Ah, ele é ele. Ah, é. Tá. Já já o segurança tira. É. Vamos lá. Fala aí, meu filho. Eu trabalhava na... Pode falar o nome? Pode. Pode. Eu só tô ouvindo. Eu fui mandado embora já, então. Foda-se. Eu trabalhava na TIM. O... Onde foi na TIM? Era a única que eu não podia, caralho. Eu saio no contrato agora. Puta que pariu. E aí teve o B.O. lá de que vazou os dados do Sérgio Moro e essas paradas. Aí ele... A gente teve que ficar, tipo, três horas, quatro horas no telefone falando. Não foi a gente. Você que clicou no link. Não foi o meu. Não foi a gente. Você que clicou no link aí. Seu celular foi invadido. Peraí, calma lá. Tu tava falando... Tu tava falando... Você... Você está... Supostamente... Mas calma, tu tava falando com o Sérgio... Aí ficou nervosão. Supostamente. É. Talvez seja... Ah, claro. É. Mas calma, tu tava falando com o Sérgio Moro? Tava falando com a esposa dele, que era na linha da... Com a conge? Com a conge? Com a conge? O telefone dele era no nome da esposa dele. Não, agora veja você. Tô vendo. Um caso problemático. Muito. De politicagem nacional, com segurança de dados. Uma coisa que, porra, mexe com gente muito poderosa. Sim. E o nome que ele tava com medo era o da Tim. Será que pode falar Tim? Galera, galera. Ai, meu Deus. Tá tudo bem falar Tim? Então, pois é. Às vezes... Hackearam o ministro da justiça aí. Às vezes eu não queria chatear o Blumengrup. Alô, tu que era Judite, então? Alô, Judite. Não, aí a gente só fez um dossiê gigante lá e falou, olha, não foi a gente, você tem que ver aí com o seu celular, sei lá, tá ligado? Bem, tipo, ah, joga pra eles lá, eles se reviram lá. E aconteceu isso? Jogaram pra eles? Ah, aí meio que o nosso dossiê provava que não era Tim e acabou. Tá me dizendo, então, que a operadora do Sérgio Moura é da Tim? É. Da esposa, da esposa. E tu podia falar? E tu pode ficar divulgando isso? Pode. A opinião dos convidados não necessariamente reflete a opinião do grupo. É, gente. Ó, ele não trabalha mais lá. Quando você sai de uma empresa, você pode espalhar todos os segredos. É isso. Tá tudo bem. É assim que funciona, desse jeitinho mesmo. Caraca, eu acho... Conte o seu potencial. Tô achando que eu já sei por que tu foi demitido. Eu só não sei como é que tu tá vivo ainda. Tu trabalha onde hoje? No Magazine Luiza. Não pode falar. Conglomerado. Caraca, brincadeira. Magalu, o que tu fala, Magalu? A mesma coisa, só que agora é com compra, né? É isso. E agora eu não... Todas as compras do Moro, ele... O cara tá seguindo o Moro. Ele segue o Moro todos os lugares. Agora é só compra de pessoa física e pobre, mesmo. Que isso? É muito bom que ele separou, né? Tem a pessoa física e tem o pobre. Porque você nem sei se é pessoa. Caraca, mano. Lembrando, a opinião do convidado. Cada frase que esse bicho fala... É que a minha alçada... Eu entrei lá tem pouco tempo, a minha alçada é até dois mil reais, então... Eu sou gerente. É muito baixo, tá ligado? O valor das compras. É uns Motorola Moto G2. Mas aí, tu bloqueia por quê? Ah, porque normalmente tá usando o cartão... De outra pessoa, né? Ah... Entendeu? Aí, a gente identifica, comprando na Bahia, é de São Paulo o cartão. Mas se uma pessoa quiser presentear outra? Aí ela vai ter que falar, falar os dados, confirmar tudo. Chatão. Chatão, chatão. E tu veio com quem aí hoje? Eu vim com a Rafaela. Que é o quê pra ti? Minha cunhada. Não pode falar Rafaela. Ela é tua cunhada? Ela é minha cunhada. Mas ela é irmã da tua namorada ou...? Ela é irmã da minha esposa. Tá. É que minha esposa... É, explica isso aí pra gente. Não. Não, gente, é família. Eu já vi filme com esse enredo. É que assim... Eu gosto muito de comédia, da vertente da comédia de vocês. E minha esposa odeia. É mesmo? Com todas as forças. Ela vê vocês na TV e fica assim, ó. Caraca, velho. Aí eu falo, você não vê graça em nada, ela? Não uns idiotas? Errada não tá. Errada não tá. Não sei se era esse o critério. Ninguém pediu pra gente ser inteligente também. Aí pra não trazer ela e ela ficar assim... Mas vocês são de onde? De Mauá. De Mauá. E vocês estão juntos há quanto tempo? Três anos. Três anos. É que a gente tá em São Paulo há 12. Três anos. Três anos. E aí, e a cunhada gosta? A cunhada... Tolera. 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 Ela falou que gosta, falou que gosta. Aí eu falei que ia vir hoje e aí ela falou... Mas por que a cunhada? Na verdade, eu falei que ia vir. Aí eu vi no flyer que era o Brino. Aí ela ficou muito feliz. Que era o Brino. Aí ela falou que era o Brino. Caraca. Daqui a pouco ela vai no banheiro e volta só na aula do banheiro. Caraca, velho. E o que que tu mais gosta da tua cunhada? E o foda é que ela vai bater o foto no início da gente e vai dar a marcação lá, três idiotas e brinos. O show, grande espetáculo. Não, nossa cara arriscada assim, ó, no histórico. Caraca, Brino. É, e o que que tu mais gosta da tua cunhada? Tu tem outras cunhadas? Não. Eu tenho esposa do meu irmão. Então, tu tem outras cunhadas? Tenho outra cunhada. Peraí, qual é a cunhada que tu mais gosta? É ela. Por quê? Porque ela tá aqui, né? Não vou falar que não é ela. Tá vendo? Ele é especialista em fraude mesmo, né? Cara, esse cara é muito boca aberta, né, mano? Ele fala tudo, né? Ele fala tudo. Eu e ela somos irmãos mais novos. Tanto eu do meu irmão... Peraí, vocês são irmãos, vocês são cunhados. Fica na boca. Tu não sabe interpretar uma frase também. Eu entendi, caralho. Eu sou irmão mais novo e ela também. Aí a gente é mais parecido, assim, de discutir com a mãe, essas paradas. A gente se conhece porque a gente gosta de xingar a nossa mãe. Qual foi a última briga que tu teve com a tua mãe? Por que tu brigou com ela? Tipo, eu moro num apartamento hoje, né? Na minha casa e ela tava lá ajudando. Aí como é que ele consegue brigar com a mãe? Olha o começo da história. A mãe tava lá ajudando. A minha mãe tava me ajudando. E eu fiquei puxando. E ela tem um toque muito forte de limpeza. Muito forte, assim. Aí ela queria fazer de um jeito lá com o negócio do banheiro. Eu falei, mãe, é a minha casa agora. Aí eu não gosto. Mãe, eu não gosto de puxar descarga. Mãe, é a minha casa. Ai, ai, ai. Foi mais ou menos assim. Mãe, para de limpar o banheiro. Eu gosto do verdinho que acumula aqui no box. Aí eu falei isso. Ela me deu uma chinelada na boca. Mas é um toque muito forte. Mãe, toalha se usa sete vezes antes de lavar. Caraca, é o Mucirana. Caralho, né? O negócio, para quem passa. O cara sai da toalha dele e tá igual a capa do Doutor Estranho. Já nele, assim, agarrada. Viva. Caramba, esse negócio de mãe higiênica é foda. É foda, né, cara? E o teu pai? E o idiota somos nós. Aí é foda. E o teu pai, tu tem uma relação boa? Ele tá vivo? Eu tenho uma relação boa. Meu pai era muito na dele. Sempre foi, assim. Era trocando um canal da TV. Muito na dele é um grande eufemismo para um pai ausente, não é? Não. É muito na dele. Por que teu pai não aparece há 12 anos? Ele é muito na dele, velho. O que é? Tu costuma brigar com teu pai? Não, como é que eu vou brigar com ele e não falo com ele há 5 anos? Não, ele era bem presente, assim. Aí o pai vim buscar, ele ia, bem filhinho de papai. É o Uber, né? É, ele é o Uber, mas... Ele é o Uber mesmo? Ele é o Uber mesmo? Olha aí, Osmar. Pai, não gostei dessa carona. Duas estrelas. A presença que o pai dele tem na vida dele pode ter a mesma presença na vida de qualquer pessoa. É isso. É só puxar o celular. Caraca, mano, tu é boca aberta mesmo, né? Eu amei, velho. Tu e a tua esposa se conheceram como? Na igreja. Na igreja. Qual que é a denominação? Igreja Batista. Não. Tira, não foi não. Foi Comunidade Casarão. O que é? O que é Comunidade Casarão? É uma igreja batista. Tem um casarão aqui também, busca. Tem um casarão aqui na busca. E aqui eles têm um senso de comunidade muito forte também. Eles ajoelham bastante lá também. Caraca, mano. E tu passa por lá, tu ouve, meu Deus, meu Deus. Ô, Glória. E dependendo de como for... Ô, Glória, não. Tem ô, Glória. Tem moça, Glória. Não conhece? E dependendo de como for, é cada sacola que passa, moleque. Só um sacolão passando assim. Caramba, essa comunidade é boa. É muito boa. É a igreja na parede preta, é? É. É aquela que pode... Não, explica pra gente. Eu não sei o que é essas denominações. É a igreja na parede preta, essa igreja tá avacalhada já. É, um horstil. É mais moderna. É mais moderna. A minha era linha dura. A minha era linha dura. A minha não podia fazer nada. Não, então, eu... Lá também era, aparentemente, parede preta. Atrás, um monte de regra. Corte. Corte! Corte. O que é Corte? A gente sabe que é Corte. Eu, como tradutor crente português... Por favor. Tenho que fazer a minha função. O que é Corte? Ó, tá eu e os pagãos aqui esperando a explicação. Eu poderia traduzir pra vocês, mas eu escolhi esperar. Não é mentira. Vamos lá. Corte é uma modalidade de relacionamento crente, onde você... Pra você... Dá mete. Você não pode beijar, não pode pegar na mão. Você tem que fazer o corte. Que aí você sai. Como no século XVIII. É, tu fica dois pombos, assim, andando, assim, andando. É. E aí... É o Cisnei Magal. É isso. Quero... Quero tanto... Jesus... Na minha vida. Cara, eu sei que tu tentou fazer o Cisnei Magal. Mas tava o Neymato Grosso. Neymato Grosso? Tava o Neymato Grosso. Cara, e o corte é maravilhoso, que é basicamente dois adolescentes, e a igreja fica testando o quanto eles conseguem viver a base de punheta e ciririca até... Até pecar. Ela faz os encontros que a gente joga... É isso, é isso. É uma versão coach daquele, né, que o cara fica assim, ó, fazendo... Comenta a nossa mente, aí a gente vai pra casa, bate punheta e chora, depois arrependido do... Caraca, mano, né? Cara, tem um irmão aqui, velho. Boa, parabéns, cara. Vocês escolheram esperar? Não. Não, a gente... Não, é, tá filmando? Eu trabalhei na TIM. Agora, algo me diz que alguém vai ver esse vídeo e falar, olha só, quatro idiotas agora. Filha da puta. Não, a gente... E a cunhada tá sério, onde assim, olhando pra ele? Você comeu minha irmã antes do casamento! Caraca, comeu minha irmã, tu deu tonto, matou o curirim! Você matou o curirim! Você comeu minha irmã... Você comeu minha irmã! Eu tô nervoso! A gente namorou, mas a gente só fez sexo depois do casamento. Mentira! Mano, vocês não estão ligados. Foi mesmo? Muito, muito! Casou em dois anos. Podia raspar, podia raspar, arroçar. Sarrar, sarrar. A gente só se beijava mesmo, não fazia mais nada. E a mãozinha? A mãozinha pode. Ah, só na bunda ali, né? Ele virava pra ela e ia, mete a mão na minha bunda. Mas ia beijando, descendo até onde? Não, não descia, só na boca. Só na boca? Na boca? Qual boca? É algo estranho. Triste. E aí, cara... E eu fiquei... Ah, mão na boca, só. Mas o beijo é de qual boca? Qual boca? Que isso? O beijo é de qual fim da boca? Caraca, mano. Muito bom, mano. Eu fiquei um tempo fora da igreja, aí eu voltei e conheci ela. Então, eu já... Por que ficou fora da igreja? E a primeira vez, como é que foi? Como é que foi? Política, política foda. Como foi a primeira vez? Tu ficou com muito medo? Com ela? Não, com quem? Qual foi a tua primeira vez? Não, não foi a minha primeira vez. Conta as primeiras vezes. É a primeira vez dela. Entendi. Ah, ela escolheu esperar. Tu foda-se. Não, ele esperou putíssimo. Esperou muito contrariado. Não, ele falou assim, vamos fazer hoje? Ela falou, não, eu só vou fazer depois do casamento. Ele falou, então eu volto. Volto semana que vem. Me avisa quando for o casamento que eu volto. Com licença, eu vou ficar na minha aqui. Já venho, hein? Eu não estava na igreja. Mas mesmo assim, tu já era experiente? Já? Meu amigo, Rominho, Rominho, o crente quando se desvia. Esse aqui, meu amigo, sair da igreja, só ele amarrado num x, assim. Você não conhece, meu. O que ele está dizendo é que ele não nasceu crente, ele virou crente. Nasceu crente. Ah, ninguém nasce crente. Tu tá tomando aula do ateu, tu tá fudido, viu, papai? Caraca. Ninguém nasce com religião nenhuma. Tu nasce, nasce. Aí depois alguém vai lá e te enfia o urma, né? É, eu fiquei até os 18 anos na igreja. Palavra é essa, pô. Aí dos 18 aos 22 eu fiquei desviado. Oi? O que que é? Eu fiquei dos 18 aos 22 anos desviado. Aí, madeira. Desviado. Por causa de política. Por causa de política. Não foi tesão, não, né? Política. Me esqueceram da igreja. Discordaram do meu voto. Política é foda, galera. Galera, é foda. Discordaram da minha opinião, comem todo mundo. Minha opinião política chegou a ter que comer o mundo. Não tem sensação, não. Uma salva de palmas aqui. Incrível, incrível. Vamos falar do que? Eu não sei se era isso. Incrível. Passa o microfone aqui atrás com o rapaz ali, ó. Passa o microfone pra aquele moço que levantou a mão com bastante ênfase. Quem foi? Levanta a mão de novo aí, só pra lá. Aí, aí. Essa é a ênfase, Osmarco? Tu deu? Não, a primeira vez. Ele levantou melhor. Acho que ele cansou. Tudo bom, meu querido? Gosto do seu nome? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Tudo ótimo. Educado, né? Boa noite. Tem gente que não dá, boa noite. Tem parte da vida, meu querido? Sou analista financeiro. Analista financeiro. Do Moro? Do Moro? Do Moro? Não, não, não. Brincadeira. É, igual ao nosso colega ali, eu também fui de igreja evangélica durante muito tempo. Caramba, virou um depoimento aqui o show, né? É, virou? Não, mas isso tem a ver com a história. Qual que era a tua denominação? Qual que era? Ai... Igreja Universal. Olha, moleque. Pera aí que eu vou contar, vou pegar um copo d'água aqui pra gente continuar. Não sei nem se pode falar Igreja Universal aqui, ó. Não sei nem se pode. E aí? Prossiga. Porque eu achei que fosse da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Aí, eu infelizmente levava muito a sério. Quando eu saí, eu tinha 23 anos. Então... Fala que eu te escuto. Eu fiquei lá durante muito, muito, muito tempo. Quando eu saí, eu quis fazer o Gol Brasília. 50 anos em 5. Caraca! E fui... Mas por que tu saiu? Por que tu saiu? Porque eu sou gay. Política, né? Política, né? Política, política. Sou gay e tinha aquele conflito... Tem um pouco, tem um pouco. A gente não gosta muito. Tem um pouco, tem um pouco de conflito. Um pouquinho de conflito lá dentro. Posso fazer uma pergunta discreta? Pode. Tu pegou gente dentro da igreja? Sim, bastante. Então, Omar. Omar. Eu saí. É ele se enfiando no sistema por dentro aqui. Caraca. Omar. Foi magistrinho por dentro, né? Sai desse corpo que não te pertence e entra no meu. É isso. Óbvio. Bastante é uma... É muito bom esse... Bastante é uma... Esse número é muito bom. Inclusive, a minha saída foi porque... Descobriram. Era um pastor líder de grupo jovem muito famoso no Rio de Janeiro. É isso. Bota o arroba aqui. Bota o arroba. Meu irmão, esse é o show mais perigoso que eu já fiz na minha vida. Caraca, mano. Caralho. O nome do grupo vai mudar pra delação premiada agora. Só o grupo mais perigoso. Puta merda. Caralho, mano. Caralho. Mas tu pegou o pastor e descobriram? Descobriram. Quem descobriu? A esposa dele. Nossa, mas calma. Como é que um homem casado com uma mulher? Como isso é possível, João? Não é possível, sim. É possível. Outro homem? Casos de família. Mas ele era ativo ou passivo? O que é ele? Era ele? Não, não se pergunta. Tudo tem limite. Tu perguntou. Tu perguntou. Você podia fazer uma pergunta indiscreta. Mas tu não perguntou. Eu quero muito... Tu só fez a porra da pergunta. Agora eu tô muito imaginando ele chegando. Eu sou o pastor da juventude. Sou ativo. Sou passivo. Eu sou a Unifaz. É isso. Caraca, mano. Então tu chegou lá e passou a sacolinha nele. Passou a sacolinha nele. Chega. Nada a ver. Vou ter que cortar tudo isso. E depois que eu saí, eu baixei um gráida, como qualquer gay básico. Pensei que tu ia falar como qualquer pastor da universidade. É, como qualquer pastor da universidade. Como qualquer ex-crente. E eu sou PCD também. Eu tenho uma deficiência na perna. E isso tem a ver com a história. Porque... Ai, são muitos elementos. Eu tô gostando muito. Gostava muito. É porque, normalmente, quando você coloca lá no gráida as suas especificações... Conta mais pra gente, que a gente não está a saber. Eu coloco aqui o seu PCD. E tem muito cara que tem fetiche com pessoas que têm deficiência. E tu gosta disso? Olha... Não, o cara chega pra ti e fala assim, eu nem gostei muito de você. Eu quero saber só do PCD. É. Mas eu acho que ele faz do limão uma limonada. Na hora da seca, vamos embora. Tá bom. Entendi. E teve três histórias que me deixaram um pouco chocado. Três? É. Ele não ficou chocado ainda. Ele pegou um pastor casado e tá tranquilo ainda. Vamos lá. Conta, mas lembra que tem mais um show pra gente fazer. Não, tudo bem. Tudo bem. É bem rápido. A gente só quer até duas da manhã aqui hoje. Mas a fofoca tá maravilhosa. Eu tô amando. Tá boa. A primeira história foi um cara que eu conheci lá na Péia do Sal, lá no Rio de Janeiro. A gente foi pra casa dele depois, lá na Péia do Sal. Transamos, tudo bem. Aí, depois da transa, ele falou assim, ah, eu sou muito espiritualizado. Eu posso fazer uma sessão de rupologia com você? Você ia falar rupologia? Eu também. Aí começa a... A dublou. Meteu e falou, chantei e ustei. Aí eu não sabia o que era. Eu achei que era alguma coisa do tipo astrologia, alguma coisa do tipo. Aí eu, tá. Ah, tu nem perguntou o que que era. Tu só aceitou. Não. Eu não sabia o que que era. É o calor do momento, né? Eu posso fazer algum momento? Calor do momento. Faz. Faz. Você faz o que você quiser, meu amigo. O poropopô. O poropô. Aí ele era um pouco forte. O poropô. Aí ele, num movimento só, ele me botou de frango assado. E eu sou um pouco grande. Deixa eu... É porque as pessoas não estão visualizando, mas eu vou ficar fazendo aqui pra gente. Isso. Aí ele falou que é ler o meu futuro através da minha bunda. Que? Muito bom. Nossa. Meu Deus. Meu irmão, esse seu futuro tá meio assado. Pelo que eu tô vendo aqui, você vai passar por um período de um buraco negro. Tô vendo que você vai ter um período de muita sorte. Isso. Vai rachar no meio bem a sua... Tô vendo que você tá comendo muita pimenta. Eu vou indo direto no assunto aqui, ó. Reto no assunto. Aí tu... Isso, ele te falou que ele ia fazer depois que ele te posicionou. Isso. E eu comecei a rir porque eu sei que era zoeira. Sabe por que eu acho que... Rir, peidei na cara dele. Sabe por que eu acho que ele fez essa ordem? Porque ele já deve ter tentado fazer o contrário. Primeiro falar o que ele vai fazer. Vou ler a sua bunda. É. É foda. É, realmente. Aí ele te virou. Aí ele ficou muito puto da vida. Não, peraí. O que me intrigou foi ter falado. Eu ri porque eu achei que era zoeira. Por que? Porque parece que ele acertou. Aí ele acertou e realmente tudo o que ele falou no meu cu aconteceu. Não, não entendi. Vai, vamos voltar. Ele te virou. Virou, começou a ler. Falou, eu comecei a rir. Aí ele ficou muito puto. Calma, calma, calma. Calma, calma. Peraí. Tu tá falando partes importantes. O que que ele falou? Ah, então. Ele ficou puto. É porque eu comecei a rir. Ele falou assim, ó. Ele começou a falar em grego, Vitor. Começou a falar em grego. Caraca. Aí, de repente a pessoa fala assim, independente do dia, começa a rir mesmo. É isso. Ah, mas você vai ler pela imagem? Não, pelo gosto. É aquele rastreadorão. O que que ele falou? E pior que ele ficou puto porque ele falou que era uma coisa séria e não sei o que. Tudo que ele falou, incrivelmente, aconteceu depois. Ele falou do meu emprego, ele falou da minha família. Ele falou que ele ia me comer gostosão. Prometeu uma... Em 30 segundos, você vai estar com um pausão na sua bunda. Tô vendo aqui. E aconteceu. Na hora. Dito e feito. O chá foi entregue. Olha. E aí? E aí, tu procurou ele depois pra fazer novas consultas? Indicou pros amigos? Pior que eu indiquei, mas assim... Indique seu amigo. Caraca. Olha, ele... Você pode fazer o pacote anual. Anual pra... Cara, é muito boa essa indicação. Fala assim, olha, vai lá, encontra... Aí ele tem um vidente muito bom. Tudo que ele fala, dá certo. Tu vai achar um pouco estranho nisso. Mas confia. Dependendo do teu plano de saúde, ele faz uma colonoscopia, não é mesmo? Não é? Consulta. Aí, Thay, o que mais? Teve outro que a gente se encontrou no shopping. Foi pra casa dele também. Lá no Rio? Isso, lá no Rio. A gente começou a se pegar. E ele ficava o tempo inteiro falando assim, Ai, deixa eu pegar essa perninha. Me dá essa perninha. Ai, meu Deus. Desculpa perguntar, tua perna é menor que a outra? Isso, isso. Aí ele queria focado na perninha. Na perna. Te chamou de perninha. Isso. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Peraí, peraí, galera. Isso contou de excitação. É muito aboniante. Cara, é foda, porque tem uma hora que tu não sabe se tu fica lisonjeado. Ô, Rominho, Rominho. Se chega um cara pra dizer assim, esse dedinho. É. Esse dedinho. Se chegar dois caras agora pedindo um dedinho. Peraí, cara. Não sei se pode isso. O homem é muito certinho, gente. Ele fica achando tudo é problema. Aí, tá, ficou... O que é isso? Não faz esse gesto. Isso. Aí ficou... Ficou focado na perna. Nos dez minutos primeiros, assim, tava até... Ah, vou deixar passar. Mas, depois de meia hora, já tava um pouquinho muito... Ah, a perninha, a perninha, a perninha, não sei o que lá. Poxa, meu amigo, tem um resto aqui, meu amigo. Aí, teve uma hora que ele parou, pegou a minha perna, dobrou assim e quis fazer o ato entre a dobrinha aqui do joelho. Ah, assim, 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 isso. É mais apertadinho do que na outra, né? Meu Deus, cara. Aqui, assim, muito bom. Aquilo me deixou... Ele viu aquela da Sarina do Break, da Austrália, foi? Agora eu quero canguru. É isso. Que loucura, bicho. Foi a primeira vez que eu falei assim, amigo, parou. Peguei o uf e vambora. Saiu do amante, pô. Amigo. Chega, chega. Se quiser, pode ler o futuro no meu cu, mas isso aqui eu não sei. Isso é extremo. Isso aqui é o limite que eu tenho. O cara da bunda não me falou que ia acontecer isso comigo. Não, eu tô pensando no cara ainda, eu acho que ele é o primeiro leitor de Cúzios. É? Vejo a sorte no Cúzios. Caraca. Caralho, velho. Esse foi o Cosa da Amizade! Caralho! Caralho. 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 Legenda Adriana Zanotto